Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Estou acabando de chegar aqui de Guarulhos, pessoal. Eu estive lá na feira de peixes ornamentais de Guarulhos, todas as terças-feiras, das 11 até as 15 horas, todos os tipos de peixes, né? E eu acabei indo lá, porque essa caixa d'água, ela já concluiu o ciclo biológico, já tem 30 dias de funcionamento, tudo direitinho, tá bom? E aí eu sempre quis colocar nela lambari, tá? Então eu fui em busca de lambari e eu encontrei. E aqui está então meus lambari, tá? Eu comprei lá 800, né? 800 alevinos de lambari, 20 centavos cada um deles, tá? E aqui eles estão, né? Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui dar um close. Aí, pessoal, coisa bonita, bacana! Eita! Delícia, né? É, quando eu cheguei, hoje está uma temperatura um pouco alta em São Paulo, estava 38 graus, né? E a temperatura do saco é 1 e a temperatura da água da caixa é outra. Então eu estou deixando aqui uns 15 minutos, 20, até meia hora aqui, tá? Para a temperatura da água que está aqui dentro, tá? Desta água que veio, os alevinos, se iguale a temperatura da água da caixa, tá? Então eu vou deixar 15 minutos, aí eu vou abrir aqui, né? Vou de novo, deixar mais 15 minutos com a água da caixa, depois vou só com a água da caixa e a água aqui de dentro, tá? Porque eu estou se acostumando. E depois, então, eu vou soltando eles aos pouquinhos, tá? E eu digo para vocês, pessoal, vai ficar bonito, hein? Atenção, 800 alevinos aqui, tá? Ciclo biológico bonito! Olha só como está você a biologia disso aqui, ó. Olha que bacana, tá? E olha aqui vocês a oxigenação desta caixa aqui, ó. Né? Muito bacana, bacana mesmo. Mas pessoal, é o seguinte, tá? Como é que nós fazemos para poder conseguir alevinos? Porque você, olha, quando você termina de fazer seu sistema, terminou o sistema, você tem que começar a procurar alevinos, tá? Dentro do possível, procure alevinos de qualidade, tá bom? Por quê? Porque você vai investir tempo, você vai se vestir dinheiro na ração. E a coisa mais chata que tem é quando chegar na época do abate. Por exemplo, eu quero com 4 meses fazer meu abate lambari. Chegar na época do abate, os peixes não crescerem e você está insatisfeito com aquilo que você está criando. Isso aí é muito chato, né? Não deve acontecer. Então vale a pena você investir em procurar alevinos. Então pessoal, eu vou dar para vocês, assim, algumas dicas de como vocês vão procurar, então, esses alevinos. Primeiramente, pessoal, procura na Google, tá? Normalmente as pisciculturas, elas têm sites, tá certo? E, às vezes, você não encontra uma piscicultura próximo da sua região, encontra muito distante, tá? Passeia no mesmo estado, você dá uma ligadinha lá, pergunta para eles se, por um acaso, não conhece alguma piscicultura próximo da sua região, que normalmente as pessoas da mesma área de trabalho, eles se conhecem, tá? Então isso é muito importante. E hoje em dia também, em algumas pisciculturas, você faz o pedido, tá? Eles mandam entregar na sua casa, aí você paga o valor dos seus alevinos e mais o valor do Uber, tá? Eles mandam como se fosse um Uber, né? Entregar para vocês, aí você paga o alevino e o Uber. Então algumas pisciculturas já estão fazendo isso também para facilitar aí a vida dos novos piscicultores. Então, primeiro passo, Google, tá? O segundo passo de como você encontrar alivinos, pessoal, é o seguinte, é em casa de ração, tá? Normalmente em casa de ração, as pessoas, não digo todas, mas tem esse conhecimento. Ó, casa de ração, casa de aquarismo, tá? Que vende aí esses pichinhos pequenos, né? E também em feira. Normalmente nas feiras tem alguém vendendo pichinhos, né? Aquário pequenininhos, né? Pichinhos pequenos. Pelo menos nas feiras aqui que eu tenho ido em São Paulo, eu tenho encontrado essas pessoas que vendem esses pichinhos pequenininhos. E muitas vezes as pessoas, eles têm contato, tá? Com alguém que... Que vende em quantidade. Que vende em quantidade, é peixe. Então, isso é muito importante. Então, primeiro passo na Google. Segundo passo, casas de ração, casas de aquarismo, feiras, né? Comece fazendo isso, comece procurando por aí. Outro caso importante, pessoal, mas também muito essencial, são os amigos, tá? Você começar a contar para os seus amigos que você está montando uma caixa d'água e que você está em busca de alevinos, que se souber de alguém que sabe de alguma piscicultura, pode te informar. Eu fiz essa técnica lá em Ponta Forã, aí eu falei para um amigo meu, que o nome é de Marcelo, tá? Que eu estava procurando o alevinos, ele queria alevinos de carpas, né? E aí, então, o que aconteceu? Ele não sabia, mas aí ele perguntou para um outro amigo dele, tá? E o amigo dele falou assim, ah, eu conheço alguém que sabe. Aí ele passou já o telefone, começou com outro amigo, pegou o telefone, endereço certinho, passou para o Marcelo, passou lá, me passou e eu fui lá comprar minhas carpas lá em Ponta Forã. Então, tudo vai da comunicação, da maneira como você começa a se comunicar. Porque é importante você procurar seus alevinos, às vezes não é fácil de encontrar. Para você ter uma ideia, eu fui em Guarulhos, pessoal, eu saí de casa aqui, eram umas seis e meia. Estou chegando agora, são umas duas e meia. Então, praticamente foi umas duas horas e meia de ônibus, metrô e trem, até chegar lá, duas horas e meia. E de novo, duas horas e meia de ônibus, metrô e trem, até chegar em casa, novamente na minha casa. É um pouco distante, tá? Mas vale a pena, sabe? Você vai com alegria, você vai com prazer, tá? E quando você vê, porque até você chegar aqui, ó, nessa caixa, está como ela está funcionando bonitinha, já deu muito trabalho, né? Para montar o sistema, 30 dias cuidando aí, colocando sal aí, uma gama de sal por litro, no sistema, deixar tudo redondinho, bonitinho. Por exemplo, está até a mangueira aqui ainda, que ontem estava regulando aí o nível de água direitinho. Ontem ainda coloquei uma gama de sal por litro aí dentro do sistema, deixei ele redondinho. Já deixei aqui, ó, também os tijolos ali, ó, aonde os alivinos gostam de entrar ali, tá? Eu sempre falo para o pessoal aí, ó, na fase de alivinos, deixar aí uns três tijolos no fundo da caixa, porque é bom para eles, tá? Aí depois de dois meses você tira esses tijolos aí, é só no começo, porque tudo que você puder fazer, tá? Para deixar um ambiente mais idêntico a um rio, tá? Na fase de alivinos, faça isso, tá? Então, pessoal, vou continuar aqui no meu sistema, vou estar abrindo agora aqui este saco, tá? E vou colocar um pouco de água na caixa, e aí, de logo, vou estar aí abrindo, e aos poucos vou fazer vídeo para mostrar para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo aí, tá bom? Não se deixe de se inscrever, hein, e dar o seu like também, por favor.